É uma Olimpíada de Matemática Lógica, ou World Mathematics Teaching Computation. Dessa Olimpíada inclui provas de revezamento individuais em grupo. A prova foi em inglês e em português. O enunciado oficial era em inglês. Só que embaixo não é tradução em português, para quem é líquido estrangeiro em inglês. E para as pessoas que queriam ler em português, em português. A prova foi dividida em três etapas. A individual round, a relay round e a de cruz. A fase individual era dividida em duas provas diferentes. Uma prova dissertativa de 15 questões e uma prova de escrita com 8 questões. A segunda era a relay round, que você tinha uma pergunta e seu colega atrás de você tinha outra. Então, você tinha que fazer a questão e passar o seu resultado para a pessoa de trás. E no livro, eu falei de grupos. Os seis ou cinco do grupo, como no nosso caso, se juntaram. E tinham que fazer uma prova extensa. Cada uma tinha um conhecimento em algum top. Tipo, eu sabia fazer esse, a Marina sabia o outro. A gente juntava e fazia a questão inteira. Aí, foi bem legal a educação. Foi uma experiência bem diferente, bem legal. A prova era bem desafiante. E foi muito interessante fazer. Nós lá tivemos dificuldade. Não foi... você não tinha um desnível de pessoas que tinham mais facilidade e outras não. Claro que sempre alguns têm mais que outros. Só que todo mundo lá estava muito acirrado à competição, para ver quem ia levar as medalhas e as pontuações. Tudo. Toda essa experiência de estar lá, de conhecer gente nova, de aprender. Foi, tipo, tudo muito intenso. Tipo, muito... assim... Tudo no nosso dia. Mas eu gostei muito. A gente aprendeu, tipo, muito. Não só com a prova, mas também, assim, socialmente com a rua. A gente tiveram festas, nós fomos nos eventos. Fomos na tirolesa, topoago, nadamos. Ficou muita coisa lá. A gente conheceu muita gente. Tinha vários coreanos lá. E alguns americanos que fizeram a prova junto com a gente também. Eu conheci gente que... eu conversei em espanhol, em francês. Foi muito, muito legal de conhecer gente muito diferente. Muito bom. Eu conheci várias pessoas. E foi muito divertido ter feito amizades e não ter ficado só com o que eu já conhecia, né? A gente também comeu algumas comidas diferentes. Tinha uns... os coreanos. Eles trouxeram um miojo, que tava tudo... Apimentado. Em japonês, coreano, um negócio assim, apimentado. Que era cru. Então a gente comia cru aí e a gente provou. Era bem agido. Ter essa experiência de estar com pessoas diferentes. Então, cores diferentes, características diferentes. Quando eu fui lá e ganhei bronze, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Eu me agido. A gente ficou muito feliz. A gente gritou um monte. Pra mim, foi a minha orgulha em tanto. E eu fiquei muito feliz, porque a minha família, eu e meus amigos ficaram felizes por mim. Na hora da prova, eu dei tudo de mim. Então, eu fiquei, tipo, muito orgulhosa por estar lá e, tipo, tentar ao meu máximo. Com certeza. Com certeza, sim, muito bom. A gente se fala muito. Falou muito a pena. A prova também tava muito difícil, mas consegui fazer e deu certo. Quanto mais a gente participar, mais a gente vai começar a entender como fazer. Pra ir a gente melhorando cada vez mais. Pra ir a gente melhorar. Obrigado.